Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre bullying e o tema da nossa aula de hoje é violência assistida. Sejam bem-vindos. E o que é o bullying? O bullying é uma situação que ocorre em um contexto escolar. A gente vai ver que quando não está relacionado à escola, crianças e adolescentes que frequentam a escola ou estão em alguma instituição de ensino, em um ambiente não escolar, quando acontece com adultos, um ambiente de trabalho, recebe um outro nome e é atendido por uma outra lei. Esse bullying pode acontecer de forma virtual ou presencial, então ele pode acontecer ali na escola ou se estender para as redes sociais, para a internet, mas sempre relacionado ali àquela convivência escolar. É caracterizado por agressões deliberadas, ou seja, são intencionais, não é uma coisa feita sem querer. Pode ser verbal ou físico, de forma contínua. Então, o bullying não é aquela brincadeira ocasional, ele é uma coisa que acontece quase que diariamente pode ser feita individualmente ou em grupo contra um ou mais alunos, então pode ter um ou mais agressores e uma ou mais vítimas. O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão. Mesmo sem um paralelo literal em português para o verbo to bully, que seria algo como perseguir, incomodar, agredir. Nós não temos um verbo que seja uma tradução literal do verbo to bully. Nós podemos definir, mesmo assim, esse ato como uma forma de ameaça, de tirania, de opressão, de intimidação, de humilhação e de maltrato. Então, todas essas características compõem o bullying. Ele não é algo recente. Há algumas décadas, ele tem sido alvo de preocupação para pais e educadores, principalmente por conta de acontecimentos trágicos relacionados a ele. Entre eles, esses acontecimentos, nós podemos citar massacres cometidos por vítimas de bullying contra os colegas, como o da escola Columbine, que teve uma notoriedade aí, né? E depois desse massacre na escola americana de Columbine, nós tivemos outros casos, incluindo o Brasil. E também ocorrência de suicídios, inclusive nesses massacres, como o de Columbine, os atiradores perderam a vida depois. Então, nós temos um aumento da violência relacionada ao bullying no sentido de retaliação das vítimas, né? Isso tem preocupado ainda mais educadores e as famílias. Segundo a especialista Cleofante, que é uma das maiores especialistas em bullying no Brasil, o bullying pode ocorrer em qualquer contexto social, como escolas, universidades, famílias, vizinhança e locais de trabalho. No entanto, fora do ambiente escolar, como eu já disse, e ocorrido com adultos, a lei brasileira costuma definir como assédio moral. Então, você pode sofrer bullying dos seus colegas de trabalho, do seu chefe, só que aí você não vai procurar a lei de bullying, que é o que a gente vai ver ainda nas nossas aulas. Você tem que recorrer ao assédio moral, porque é crime também, né? O presente estudo pretende descrever as características do bullying, sua ocorrência e como preveni-lo. Também deve traçar um perfil da vítima e do agressor e como identificar cada um deles. Por fim, discutiremos como a família, escola e sociedade devem agir diante desse problema. E a escola é um ambiente cheio de diferenças. O cotidiano escolar é recheado de diversidade, o que faz com que as crianças e adolescentes de diferentes contextos e origens sociais convivam diariamente, compartilhando suas semelhanças e diferenças. Estas últimas, no entanto, nem sempre despertam reações normais ou positivas entre os alunos. Muitos não estão preparados para conviver com elas, tampouco para respeitá-las. Assim, começam as brincadeiras constrangedoras que podem evoluir para uma situação de bullying, caso não haja uma intervenção. A gente precisa ter em mente que tudo que é diferente a gente estranha. O que vai variar é a reação que a gente tem. Os adultos, eles geralmente, geralmente não são todos. Já aprenderam a não reagir de uma maneira que dê muito na cara, que dê muito na vista quando eles têm algum estranhamento. Por quê? Porque nós recebemos a educação para isso. Mas as crianças ainda não conhecem esses limites. Elas são muito mais espontâneas do que os adultos. Então, às vezes, elas percebem um estranhamento, um colega que é diferente, ou que age diferente, ou que se veste de forma diferente. E elas vão externar isso de uma maneira muito mais comum e muito mais fácil do que o adulto. É aí que entra o adulto para mediar a situação e ensinar que nós devemos respeitar as diferenças. Então, o que de início pode parecer um simples apelido inofensivo, com o tempo pode afetar o aluno emocional ou fisicamente. Conforme a situação piora, surge o isolamento, a queda do rendimento escolar ou até a depressão. As crianças e adolescentes que passam por humilhações racistas, preconceituosas ou homofóbicas, podem apresentar doenças psicossomáticas e sofrer de algum tipo de trauma que influencie a construção da sua personalidade. Em alguns casos extremos, o bullying afeta o estado emocional do aluno de tal forma que ele acaba optando por soluções trágicas como suicídio. Então, nesse momento em que acontece o estranhamento, que as crianças percebem que é algo de diferente, é normal surgirem brincadeiras, apelidos, risos. E aí que tem que entrar imediatamente o adulto para mediar a situação. Para quê? Para não evoluir para o bullying. O bullying é diferente desse estranhamento, de uma brincadeira ocasional. O bullying, a vítima é perseguida diariamente, ela sofre todo tipo de humilhações, ela não tem um único dia de paz. Então, essa é a diferença dessas brincadeirinhas que também podem constranger, também podem humilhar, mas que são esporádicas, a escola consegue lidar de uma maneira, vamos dizer assim, mais fácil, do bullying. O bullying, ele persiste, ele persiste dia após dia e vai destruindo a pessoa, a vítima do bullying. Eu tenho uma dica de leitura aí, que é um livro que o organizador é o Júlio Gropaquino, um grande educador, um grande estudioso da educação brasileira, e ele reúne textos sobre diferenças e preconceitos na escola, alternativas teóricas e práticas. Então, como a gente, porque a gente tem que tratar a raiz do problema, qual que é a raiz do problema do bullying? É aquele aluno, agressor, não saber lidar com a diferença, não saber trabalhar com diálogo, com cooperação, com aceitação, com tolerância, né? E qual que é essa raiz? A raiz é um preconceito, é uma violência que às vezes vem de casa, né? Então, esse livro, ele tem aí uma discussão interessante sobre essa questão de como trabalhar as diferenças e o preconceito na escola. A violência é um problema que está presente em vários aspectos na nossa sociedade, sendo responsável por muitos danos a ela. É uma questão de saúde pública importante e crescente no Brasil e no mundo. Algo preocupante é que os jovens aparecem nas estatísticas como os que mais morrem e os que mais matam. Esse tipo de violência é chamado de violência juvenil, por ser cometida por pessoas com idade entre 10 e 21 anos. 10 e 21 anos, né? Então, olha como crianças estão envolvidas aí nessas estatísticas. Nos grupos de menores, nos quais um comportamento violento é percebido antes dos 12 anos, as atitudes tendem a ser cada vez mais agressivas, culminando em graves ações na adolescência e na permanência da violência na fase adulta. Então, não é uma coisa esporádica. Elas vão crescendo dentro dessa violência, vão aderindo a ela e a tendência é que se tornem adultos violentos, né? Porém, podemos encontrar um consenso de que a violência pode ser evitada, a seu impacto minimizado e os fatores que contribuem para respostas violentas mudados. Podemos encontrar muitos exemplos bem-sucedidos, de caráter preventivo ou não, que vão desde trabalhos individuais, comunitários, até as políticas nacionais, iniciativas e legislativas. Quando se trata de combate à violência, todo mundo precisa assumir uma responsabilidade, tá? Então, não adianta você reclamar de uma sociedade violenta se dentro da sua casa existe violência, se você não faz nada para mudar isso, né? Muitas vezes as pessoas são vítimas dessa violência e é difícil, lógico, agir. Mas muitas vezes elas são agentes ou colaboradoras dessa violência, né? Então, cada um precisa pensar no seu papel. Pensamos que essas intervenções devem ser mais presentes nos ambientes frequentados pelos jovens, já que eles estão tão presentes nas estatísticas. Assim, a escola surge como um local imediato de preocupação e intervenção. Crianças e adolescentes no Brasil, eles passam maior parte do tempo na escola, maior parte da vida na escola, entram com 4 anos e saem com 17, que é a idade de ensino regular no Brasil. Então, é um ambiente em que tem que intervir imediatamente. Quando falamos em violência, no entanto, a escola ainda é um espaço pouco explorado, principalmente com relação ao comportamento agressivo entre os próprios estudantes. A violência nas escolas é um problema social grave e complexo, mas muito difícil de ser investigado, já que a própria escola não gosta de ver seus casos revelados e investigados. Quem já trabalhou com escola para fazer pesquisa dentro da escola, no contexto escolar, sabe que é um desafio bastante grande quando você vai fazer pesquisa na escola tratando de temas como violência, sexualidade ou qualquer outra coisa assim que seja mais polêmica, vamos dizer assim. Por quê? Porque a própria gestão não gosta de ver a sua escola sendo exposta ali. não é bom para a gestão que a escola dela seja divulgada como uma escola violenta. Só que se a gente não saber dos dados da violência que acontece na escola e como essa violência ocorre, como que a gente vai levar para o governo propostas de políticas públicas para intervir ali, né? Mas o fato é que nenhuma gestão escolar gosta de ser exposta, principalmente nos dias de hoje, em que as notícias correm a mídia em alta velocidade e com grande amplitude. Se essa exposição se relaciona a casos graves de violência, então fica ainda mais complicado. Quando a gente vê casos de agressão entre os estudantes ou dos estudantes para gestores e educadores, eles vão tentar abafar de todo jeito. Por quê? Porque não é bom para a escola aquilo. Só que, por outro lado, o governo precisa saber, a sociedade precisa saber dessa violência para ajudar a combatê-la. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.